Este é o projeto Santana Live Cultural Aí DJ Fábio Absoluto Solta, 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 solta DJ Fábio Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale a mão Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro O Absoluto DJ Fábio Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Por cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Coração partido tentando entender Falando sozinho Pensando em você O Absoluto Que saudade DJ Fábio DJ Fábio DJ Fábio DJ Fábio DJ Fábio Que me faz Que me faz chorar Sem você aqui Não encontrei ninguém Que seja igual você Olha que eu me entreguei Nenhuma tinha o teu cheiro O teu calor 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 Não tinha o teu calor 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 Já não sei mais Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza saudade Saudade Amor O teu calor O BT de hoje É com sua foto O tempo que o nosso amor Era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois com solidão Juro que não Foi minha intenção DJ Fábio Se eu te machiquei Vem sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Amor, quando te conheci Senti algo diferente Primeiro beijo, perdi o ar E não deu pra disfarçar Entre os braços adormeci Foi onde eu me perdi Me entreguei, se pensar O meu erro foi te amar Você se foi E não pensou em nosso amor Não deu valor A noite tão só Vejo um novo dia amanhecer E eu sem você O absoluto DJ Fábio Volta, volta, menina Confesso que eu preciso te encontrar Sem você não dá mais Um diamante brilha o teu olhar Depois que se despedir Fecha a porta ao sair Não quero ver se repetir Não quero ver se repetir Te perdoar Depois que me traí Não, não Não, não amor Eu aceitei Te perdoei Acreditei Você não deu valor Acabou Eu juro acabou DJ Fábio No tempestade de amor Você chegou Me marcou, não deu valor E como um raio me atacou E como um raio me atacou Causou uma ferida Que jamais cicatrizou Que ainda vem me torturar Quando tudo faz lembrar Que você me enganou Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Vem cá Pra que algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou O meu coração Eu sei que é difícil Assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo Que no final encontrei Este sentimento Que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Tenho certeza Amor foi feito Pra mim DJ Fábio Toda a certeza Que eu fui feito Pra ti Não vá duvidar Ninguém duvidará Amor, escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu É a certeza Que eu fui feito Pra ti A minha princesa Você foi feita Pra mim Não vá duvidar Ninguém duvida Amor, agora é só Tu e eu Para sempre Tu e eu DJ Fábio Tá com saudade De mim Anda chorando Por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração Ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Aí DJ Fábio Absoluto Solta 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 DJ Fábio Absoluto DJ Fábio Absoluto DJ Fábio Absoluto DJ Fábio Absoluto Eu tentei baby Hoje confesso Que não estou bem Todos os caminhos Jamais vão dar certo Com outro alguém Eu notaste Sabe humilhas No meu coração E afinal Era só o início Era só o início Teu amor é uma droga E eu já me viciei Mas eu quero de volta O homem a quem me entreguei Tu não tinha muito pra me dar Mas tu notaste Só o amor que eu preciso Que eu preciso Baby lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby lá no fundo eu Eu só quero teu toque Baby lá no fundo eu Só quero amor Quero amor Baby lá no fundo eu Só quero amor Quero amor Eu quero amor Você falou amor Eu tinha que chegar no fim do poço Eu cheguei Agora eu vou se entender Eu porto ovos pra você Arrependi Ai, que duro DJ Favimo, volta pra mim Aqui tá frio, tá tão escuro Aqui tá frio, tá tão escuro O meu mundo para de girar É preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Será que tudo isso Nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar O absoluto DJ Fábio Que ainda gosta de mim DJ Fábio O verso vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E quem ainda gosta de mim Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia DJ Fábio Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração Quando eu me imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao senhor Alguém pra amar DJ Fábio Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Por onde será que anda você Eu não sei Um Fabinho DJ Fabinho E por que a gente não se vê Eu pensei Eu pensei E vez em quando ainda sonho contigo Com tudo que a gente fez Com tudo que a gente fez Meu coração sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez I love you Foi o que você falou pra mim Depois o sonho De um sonho ruim Veja-me Me avance daqui Não sai Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar Dale Fabinho Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim É ser longe de mim Sem me andar Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Me chama Alô DJ Fabinho Chegou a hora De tocar as marcantes Daquele jeitinho Mil graus Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Me ia te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tenho prago Um Fabinho DJ Fabinho Eu choro Eu choro Sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Sou grande amor Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Eu amo Eu amo Amor Amo você No meu mundo Você foi a primeira namorada Amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto